15 de junho foi o encerramento da vacina contra a febre afitosa. A partir desta data, o pecuarista tem uma semana para apresentar documentos sobre a vacinação do gado. Ou seja, até o dia 22 de junho. Cabe multa e nós temos feito realmente essas autos de infração para que uma pequena minoria que não vacina seus animais prejudique a grande maioria que estão vacinando corretamente os animais. Segundo o levantamento da Defesa Agropecuária, Barretos possui cerca de 41.164 cabeças de gado. Destes, já foram vacinados 39.470. Em seguida, temos Guaíra, que aparece na lista com 16.646 cabeças de gado, tendo até o dia 15 de junho 16.078 vacinados. Em terceiro lugar, Olímpia, computando 16.086, já vacinados 14.518. E depois a cidade de Guaraci, com 15.433 cabeças de gado. Deste número, 13.737 já receberam a vacina. Os números estão muito positivos. A maioria dos pecuaristas já vacinaram o seu rebanho e também já comunicaram a vacinação aqui na Defesa Agropecuária. Então, mostrando que não vai ter nenhuma dificuldade, nenhum tipo de problemas com relação ao índice de vacinação aqui na região de Barretos. E temos a vacina de brucellose, direcionada apenas para fêmeas de 3 a 8 meses. A brucellose encerraria em maio, mas também foi estendida até 15 de junho. A apresentação da documentação que a vacina foi dada também é obrigatória. Isso vai ocorrer a nível de Estado. Apesar de ter prorrogado, a vacinação vai atender aquilo que vem ocorrendo nos últimos anos.